Música Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa de estudo, pesquisas, esclarecimentos e análises sobre o livro mais lido do mundo, mais vendido, mais conhecido, que é a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre mais uma parábola de Jesus, aquele homem magnífico que foi um verdadeiro mestre na criação de parábolas. No entanto, gostaria de acrescentar que Jesus não foi o inventor de parábolas. A parábola já tinha uma raiz judaica, rabínica, ou se a gente não quiser chamar de judaica, mas a gente pode dizer que fazia parte do ensino do povo hebreu. Contar uma história, um agadar, como se diz em hebraico, do verbo leagide, ou a narrativa, que o grego chama de parábola, que está ao lado de, mas, na verdade, a parábola no hebraico funciona mais com o sentido de mashal. Mashal é um exemplo. Se cria algo para um exemplo. E hoje nós vamos falar de uma parábola que eu gosto muito dela, porque nós vamos apresentar também a visão de Jesus e a visão rabínica para mostrar que existia também um conceito e como Jesus encarou diferente do ensino que ele já conhecia, como ele era magnífico nas suas colocações. Então, Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, ele traz a chamada parábola dos trabalhadores da última hora. E diz Jesus que o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores, um denário por dia mandou para a vinha. como está aí no versículo 1 e 2 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Então, havia naquela época o costume das pessoas ficarem nas praças aguardando a disposição. Aqui, se fosse no Nordeste, Jesus fosse contar uma parábola dessa, ele podia dizer parábola dos cortadores de cana, que ficam. Aqui em João Pessoa mesmo, nós temos um costume, quando a gente precisa de encanador, de homem de trabalho, vamos dizer assim, de pequenos consertos na nossa casa, aqui tem uma rua, que tem uma caixa d'água imensa, e os encanadores ficam ali, com suas ferramentas, com suas caixas, passam o dia todo ali. Quem precisa, já está diminuindo, mas a maioria vai ali, contrata o homem daquele, leva para casa, faz o serviço e depois ele volta. para o mesmo lugar. Eu me lembro muito, quando eu ouço essa parábola de Jesus, quando eu leio, dessa situação que ocorre aqui em João Pessoa, na nossa cidade. Então, ele contratou, como nós vimos, um denário, para que eles fossem para o trabalho. E diz Mateus, que Jesus disse que, tornando a sair pela terceira hora, viu outros que ainda estavam na praça, desocupados, e disse-lhes, ire também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Aí ele já não falou mais de um denário, por quê? Porque um denário é para a primeira hora. O dia, segundo Jesus coloca até em João, quando ele fala lá na parábola do, na ressurreição de Lázaro, ele fala que um dia tem doze horas. Está lá no capítulo onze, do Evangelho de João. Porque é a hora que as pessoas trabalhavam, de seis da manhã às seis da noite. Então, a hora zero, ou a primeira hora, seria de seis a sete horas da manhã. Então, eles dizem, tornando a sair pela terceira hora, que era em torno de nove horas da manhã. Então, o sol já devia estar alto, os outros já haviam trabalhado três horas, mas haviam ainda trabalhadores lá, desocupados, esperando o contrato. E ele disse assim, e de vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo, querendo dizer que não podia ser mais um denário, porque tinha que ser proporcional ao contrato. Ele pagava um denário por dia, por doze horas. Mas eles já estavam agora, na hora terceira, com apenas nove horas de trabalho. Na hora sexta, que corresponde de seis e seis doze ao meio-dia, e na hora nona, ele também tornou a sair para contratar pessoas, encontrando lá, ele fez a mesma coisa, só que ele disse, vão e eu pagarei o que for justo. Ora, às cinco horas da tarde, só faltava uma hora, que nós chamamos de undécima hora, ou última hora do dia. Nesse horário, segundo a parábola, segundo a narrativa de Mateus, ele saiu pela undécima hora, e encontrou ainda outros que estavam lá, e disse-lhes, por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? responderam, porque ninguém nos contratou. Vejam bem, eles não estavam contratados, eles não estavam trabalhando, mas eles estavam à disposição, eles estavam prontos para o trabalho. E o senhor da vinha disse-lhes, e de também vós para a vinha, e eles foram. Então, é preciso que a gente entenda essa primeira colocação, dessa didática, parábola de Jesus, ou didático ensino, que cada hora do dia, na terceira, na sexta, na nona, e na undécima hora, foram contratadas pessoas para trabalhar. Isso pode representar a nossa vida, o nosso chamado. O doutor Bezerra de Menezes fala que nós somos os trabalhadores na doutrina espírita, da undécima hora, ou da última hora. E eu acho que isso tem muita lógica, e muita razão, e nós vamos discutir isso quando a gente for falar realmente do desenrolar da parábola, que é onde está a maior sabedoria do ensinamento de Jesus. Não saia daí, porque nós, Bob já está me revelando aqui que nós precisamos ir para o intervalo. Não saia daí, no minuto, estaremos de volta. Até já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.